E uma publicação nas redes sociais está denunciando que o governo Lula está boicotando a edição da medida provisória do piso da enfermagem. Será que isso é verdade? Olá, amigos e amigas, meu nome é Rodrigo Klein, sejam bem-vindos ao Mundo Hospitalar Mil. Gente, esse canal aqui, a grande maioria, cerca de, sei lá, 95% do conteúdo desse canal é falando sobre o piso salarial nacional da enfermagem. Eu pesquiso muita coisa sobre esse tema, eu busco a todo momento informações sobre esse tema, eu vejo, sei lá, pelo menos três vezes durante a manhã, três vezes durante a tarde, três vezes durante a noite, tá? E pesquiso tudo e leio tudo. E agora, tarde, eu estava fazendo uma pesquisa, agora, há pouco tempo, tá? Inclusive, esse vídeo aqui está sendo feito completamente de improviso. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui sobre o piso e eu entrei num site chamado souenfermagem, é isso? souenfermagem.com.br. E lá existia uma matéria, existe uma matéria, eu vou mostrar aqui para vocês, informando que a Casa Civil deveria ter discutido em uma reunião na última sexta-feira, o tema da medida provisória do piso salarial da enfermagem e esse assunto foi ignorado nessa reunião, né? Inclusive, existem mais algumas outras informações que são tão preocupantes quanto esta. Fui verificar essa informação, eu confio muito nesse site, né? Souenfermeiro.com.br. Eu já visitei muitas vezes, né? Eu sei que eles não são sensacionalistas e que sempre trazem informações que a gente pode confiar. Bom, procurei a fonte deles, encontrei o vídeo no qual eles fizeram a matéria e eu quero falar sobre esse assunto aqui com vocês, tá? Vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do site souenfermeiro.com.br. que é esse aqui, tá? Então, vamos lá. Tá aqui, ó. O site, desculpa, é souenfermagem.com.br. Bom, eu tenho aqui, ó. Medida provisória do piso da enfermagem é deixada de lado em reunião na Casa Civil, uma publicação de hoje, dia 25 de hoje, de 2023, às 16 horas, tá? Bom, e aqui tem algumas informações, né? Aconteceu nessa sexta-feira de 24, a reunião interministerial na Casa Civil com o ministro Rui Costa. A expectativa era de que a medida provisória do piso da enfermagem fosse discutida, porém, o fato não aconteceu, tá? E aqui, ó, tem uma informação. Fontes próximas ao governo informam que manobras estão acontecendo nos bastidores do governo federal para que a MP do piso de enfermagem não avance, como foi confirmado pelo enfermeiro Davi Apóstolo em suas redes sociais, ok? Então, nós temos aqui a matéria, eu vou deixar o link dessa matéria aqui na descrição aqui dessa publicação e agora eu vou mostrar para vocês o vídeo no qual o enfermeiro Davi Apóstolo faz essa denúncia, tá bem? Então, vamos ver aí o vídeo da... Bom, antes de mostrar o vídeo, eu quero conversar uma coisa com vocês. Primeiro, gente, eu não fico confortável, eu não acredito nessa informação, tá? Primeiro, porque o presidente Lula pessoalmente já informou que ele vai, que é para os enfermeiros ficarem tranquilos que ele vai, que ele vai solucionar o problema da enfermagem. Segundo, ele falou em campanha que o piso da enfermagem seria uma prioridade no governo dele. Terceiro, a ministra da Saúde, a senhora Nisa Trindade, a gente nota que ela está muito empenhada. Não estou passando pano para Lula, não. Inclusive, muito ao contrário. Mas, se realmente existe essa trama aí para tirar o piso, no governo para tirar o piso, com certeza é de algum grupo que está isolado, tá? Bom, vou mostrar agora aqui para vocês o vídeo. Dá uma olhadinha aí nas palavras do enfermeiro Davi Apóstolo. Algumas manobras estão sendo feitas nos bastidores para que a nossa medida provisória não avance. Me chamo Davi Apóstolo, sou enfermeiro. Na última sexta-feira, ontem, ocorreu uma reunião interministerial em que, infelizmente, a pauta da nossa medida provisória não foi discutida. Inclusive, se você entrar na agenda oficial do ministro da Casa Civil, houve uma reunião e que a prioridade foi o Bolsa Família. Infelizmente, não discutiram o nosso piso salarial, ou seja, a medida provisória que trará maior segurança jurídica junto ao STF para poder implantar o nosso piso salarial. O patronal também está fazendo uma manobra muito grande aí nos bastidores para tentar avançar, principalmente dentro do Congresso Nacional, a desoneração da folha de pagamento. Porém, existe uma barreira muito grande aí, que é o Ministério da Economia e o Ministério da Fazenda, que não querem perder essa arrecadação, ainda mais nesse período do governo, em que existem pautas prioritárias com relação aos programas sociais. A Confederação Nacional dos Municípios realizará, na semana do dia 27 de março, uma marcha em Brasília, em uma das pautas é barrar o nosso piso salarial. Observou agora a importância da mobilização do dia 10? Cobre do seu sindicato, cobre daquelas pessoas que realmente têm a representação legal de buscar uma paralisação. Juntos, somos fortes, conhecimento é futuro.